Então, vou mostrar aqui para vocês um resumo, fazer um resumo das cinco espécies do contraponto modal, certo? Aqui a gente vê, então, dois cantos firmes, tá? Você tem um na voz inferior aqui, certo? E outro na voz superior, tá? Então, o contraponto vai ser na voz superior, esse aqui, e na voz inferior, esse aqui, certo? Vou fazer em primeira espécie, esse aqui de cima, e em segunda espécie, esse de baixo, e no que eu for fazendo a espécie, eu vou explicando por que, né? Está começando assim, etc, tá? Basicamente, o contraponto eu já fiz, eu vou só apresentar para vocês qual foi a minha escolha, né? E explicar como é que seria, mais ou menos, um passo a passo para vocês fazerem. Então, a primeira coisa a fazer é, obviamente, olhar para o que está escrito no cantos firmes e identificar, por exemplo, ponto combinante, certo? Está aqui nesse compasso, tá? A forma de terminação, seria, então, ascendente, tá? Ó, forma de terminação, tá? Está em modo dórico, né? O ré, tá certo? Está em modo dórico, tá? Então, essas coisas são básicas, tá? Porque elas revelam algumas questões. Por exemplo, primeiramente, o ponto combinante não poderá ter, do meu contraponto, não pode estar nesse compasso, né? Que é o compasso que está o ponto combinante do cantos firmes. A terminação terá que ser em movimento contrário, é, por grau conjunto. Então, ó, ascendente, eu vou fazer a terminação descendente por grau conjunto, tá? Então, essas coisas são importantes. Então, vamos lá. Eu vou optar aqui, primeira espécie, né? Eu vou optar em começar com intervalo de quinta, tá? Então, eu posso começar com intervalo de quinta uníssono ou oitava, tá? Neste caso, optando por começar com intervalo de quinta, certo? É importante lembrar que oitava uníssono eu posso começar tanto na voz superior como na voz inferior. Mas, no intervalo de quinta, eu só posso começar se o meu contraponto estiver na voz superior. Ou seja, nessa voz de baixo aqui, eu não poderia começar o meu contraponto na voz inferior, né? No caso aqui, com intervalo de quinta, certo? Estaria errado. Então, vamos para frente. O segundo compasso, então, eu optei em fazer esse salto aqui, certo? Da nota lá para o dó, certo? E aí, eu alcanço aqui uma consonância perfeita, mas em movimento contrário, né? O quantozinho está descendo, meu contraponto subiu, certo? É um salto de terça, então, um salto curto, eu não preciso compensar, não preciso fazer nada em relação a ele, tá certo? Para frente. Por isso, né? Justamente por eu não precisar compensar, eu fui mais um grau conjunto ascendente e alcancei a décima. Essa configuração desses três compassos foi feita desse jeito, por quê? Porque eu estou pensando em movimento contrário, certo? Então, se você perceber o quantozinho está descendo, do ré ao si, e aí eu faço esse movimento contrário do lá ao ré, tá certo? Ascendente para gerar esse confronto de movimento, tá certo? E por que eu preferi subir aqui e não descer? Porque você vê que agora o cantozinho dá um salto, né? Bem grande aqui desse si para esse mi, certo? Então, é preferível que eu subisse aqui para agora eu poder descer, certo? Então, olha só o que vai acontecer. Desci, tá? Não desci muito, devia ter descido mais, porque isso aqui é um grau conjunto, né? Grau conjunto, então eu podia até ter saltado aqui bastante, né? Um sol, por exemplo, alguma coisa assim, que me obrigaria a ir para um lá e aí faria a quinta aqui com movimento contrário, não teria problema, certo? Então, essa é uma outra opção de fazer, né? Como eu fiz grau conjunto, poderia saltar aqui, por exemplo, essa quarta ré lá, certo? Desculpa, ré sol uma quinta, né? Mas nesse caso eu fiz só um grau conjunto aqui, tá certo? Fiz uma sexta e fiz essa sexta porque eu vou, eu acho interessante manter ao longo do meu contraponto em primeira espécie o máximo de intervalos de consonância imperfeita. Eu já tenho uma décima aqui, agora eu tenho uma sexta, tá? Eu já tinha quinta e oitava, então já são muitos intervalos de consonância perfeito. Agora eu vou tentar manter uma quantidade de consonâncias imperfeitas, né? Por exemplo, indo para essa sexta, mais uma sexta, sextas paralelas, é possível, não pode oitava paralela, nem quinta paralela, nem uníssono paralelo, né? Mas sextas, têxas, têxas e décimas são paralelismos possíveis, tá? E agora eu vou, agora sim, eu desço, né? Para uma terça, né? Uma terça aí, certo? Então, fiz aqui movimento paralelo, dó para o si, certo? Sexta, sexta e agora eu desço para o sol, tá? Que era aquele sol que eu tinha pensado em pôr aqui, né? Um salto aqui, tá certo? Mas aí eu estiquei e fui colocar aqui, certo? Para frente. Então, subi agora com terça paralelas, tá? Terça paralelas. Depois, mais uma terça paralela, tá? Para concluir em uníssono, certo? Veja só, eu tenho aqui um salto de quarta lá para mim, certo? Salto de quarta. O salto de quarta, ele, como ele é considerado um salto intermediário, né? Ele nem é tão grande quanto uma quinta, nem é tão pequena quanto uma terça, obviamente. Então, o salto de quarta é um salto intermediário melodicamente falando, né? Então, ele, alguns teóricos dizem, então, que ele pode ser preparado, né? Aqui, ó, foi preparado aqui, ó, só lá, ou, né, compensado, né? Ou, quer dizer, desse mi, eu deveria ir para o fá para compensar, né? Mas aí pode ser um ou outro, ou se for possível, os dois, né? Preparar e compensar o salto. Mas, tanto ele preparado ou compensado, já está normal, já é possível fazer essa quarta tranquilamente. Você não pode fazer uma quarta que você nem preparou e nem compensou. Tá certo? Então, essa é a questão. Então, aqui, ó, como ficou o meu contraponto em primeira espécie. Olha, meu ponto culminante está aqui, certo? Esse é o meu ponto culminante, tá? Bem distante do ponto culminante do canto simples, certo? O movimento dele está, de modo geral, inicialmente, pelo menos, movimento contrário, né? Depois, movimento contrário aqui, movimento paralelo, aí movimento contrário, certo? Depois, movimento paralelo e movimento contrário, terminando em uníssono. Então, começou em uma quinta, terminou em uníssono. Eu, 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 costumo dizer que é interessante o término em oitava e uníssono, certo? São términos interessantes, fortes, tá? Deixar, então, as quintas para os inícios, né? Mas, se for o caso, você pode, sim, terminar com o intervalo de quinta, tá? Então, esse aqui é o meu cantos firmes, aliás, contraponto em primeira espécie, tá? Contraponto em primeira espécie. Qual é a dica aqui, né? Primeiro, você manter o máximo de movimento contrário, certo? Quando for fazer movimento paralelo, obviamente, consonâncias imperfeitas, sextas, terças e décimas, tá? Cuidado, né? Quando cai oitavas e quintas, para você não fazer paralelismo, né? O ideal é que você realmente vá colocando a nota e colocando o intervalo, para você saber exatamente o que está acontecendo, certo? E aí, manter aquelas questões, aquelas perspectivas relativas à estrutura, né? Quer dizer, a forma de terminação, o grau conjunto, o movimento contrário, tá vendo? Sobe, ele desce, tá certo? E assim por diante, tá? O meu cantos firmes, cuidar com a questão do âmbito, né? Do meu contraponto, por exemplo, a nota mais aguda aqui é o ré, e a nota mais grave é o ré, então, está dentro do âmbito de oitava, tá certo? Que é o âmbito máximo de um contraponto, tá bom? Vamos, então, para a segunda espécie, tá? Segunda espécie, dois contra um, ok? Então, vamos para frente. A lei, muito bem. Então, eu optei, então, começar com pausa, certo? Pausa de dois tempos. É possível, então, você começar na cabeça, né? Com a nota, ou com a pausa. Se você estiver começando com uma nota aqui, esse intervalo segue as mesmas regras do intervalo de primeira espécie, né? Quinta, oitava e tal. Como aqui está na voz inferior, não pode quinta, só oitava e uníssono, né? Se você começa com a pausa, você pode incluir a consonância imperfeita como primeira nota, né? As perfeitas e também as imperfeitas, né? Não pode começar, é com dissonância, obviamente, tá? Vai para frente. Então, próximo compasso, tá? Optei passar por essa oitava, movimento contrário, ó. Então, todas, em todas as espécies, as consonâncias perfeitas, tá? Devem ser alcançadas por movimento contrário, certo? Consonância perfeita, de início, no quinto, no oitava, movimento contrário, tá? Então, passei por essa décima aqui, nota de passagem, tá? Olha aqui, nota de passagem. Percebendo aqui que nós temos, nós estamos aqui no modo, no modo lídio, né? E o ponto culminante é justamente a nota si aqui, ó. Ok? Então, aqui eu estou utilizando o recurso, né? De correção do intervalo do trítono, né? Pelo si bemol, certo? Utilizando aí o recurso de correção. Nem todos os teóricos permitem esse recurso, neste caso aqui, certo? Mas alguns teóricos permitem. Então, é uma questão assim. Contraponto, você vai ter realmente essa diferença de teóricos, tá? Algumas regras valem para todos, certo? Todos os teóricos dizem a mesma coisa. Mas tem algumas regras que alguns teóricos diferem. Então, assim, se você está escutando, assistindo esse vídeo, tá? Mas, se você está tendo aula de contraponto com o seu professor, provavelmente ele pode dizer alguma coisa diferente do que eu estou dizendo, tá certo? Então, siga o que ele está dizendo, porque provavelmente ele está, obviamente, embasado em um teórico específico, tá? E aí, vai haver sempre essa pequena diferença aí de alguns teóricos, ok? Vamos para frente. Então, aqui, ó. Nota de passagem, né? Ó, só lá, si bemol, certo? Nota de passagem. Corrigi aqui a quinta de minuto. Se eu colocasse o si natural, ia dar choque, tá certo? Pulei, saltei então para a terça. E agora, terça paralela, né, ó. Desceu, desceu, terça paralela. Faça essa segunda aqui para uma outra terça, né, ó. Nota de passagem, novamente, certo? Segunda nota de passagem, ok? Salte então da terça para a quinta. Saltos curtos, né? Então, faço a oitava, olha só, o movimento contrário, si e si, certo? A sexta. Depois, sexta paralela, tá? Sexta paralela. Salto lá para a terça. A terça paralela, novamente. Quinta. Sexta, a quinta, novamente, só que agora corrigida. E aí, sexta e oitava, certo? Então, técnico, o movimento contrário, novamente, a mesma coisa, certo? Então, o contraponto aqui tem seu ponto culminante nesta nota fá, tá certo? Contraponto, ponto culminante nesta nota fá, distante aqui, distante aqui, mas não no mesmo compasso do meu cancinho. Tem apenas uma questão aqui, que eu acabei de ver, tá certo? Nesse contraponto, que provavelmente o seu professor vai apresentar como um possível erro, né? Que são essas duas quintas aqui, ó. Essas duas quintas estão muito próximas, né? Estão muito próximas. Como é que eu faria para corrigir? Ó, é possível corrigir de forma relativamente rápida e fácil, né? É, basta, por exemplo, ao invés de eu fazer essa quinta, eu poderia fazer essa oitava aqui, né? Essa oitava aqui e já estaria corrigida, certo? Já estaria corrigida, ok? Bom, nem tanto, mas enfim. Vou voltar para aquela quinta lá, que eu gostava. Gostei dela, deixa ela aí. Então, eu poderia passar por essa quinta e, então, para a terça, né? Passar pela sexta e terminar no oitava movendo o contrário. Muito bem. Aí você diz, bom, tem um salto aqui de quarta, né? Mesma coisa. Esse salto de quarta está sendo preparado, né? Aqui, ó, sendo preparado, tá? E aí, terminado ali. Certo? Beleza? Muito bem. Pronto. E isso, então, é a primeira e segunda espécie, né? Vamos ver aqui como é que fica. Vou salvar aqui isso aqui. Vamos ver como é que ficaria, então, a terceira e a quarta espécie, tá? Vou encaixar aqui. Bom, a terceira espécie, então, Então, o contraponto, o canto círculo está na voz inferior, contraponto na voz superior, certo? Aqui já está todo feito, então, só para a gente observar como é que seria. E aqui embaixo, você tem um contraponto de quarta espécie também. Também já todo feito, tá? Então, vamos lá. No primeiro compasso, obtenho que começar com pausa, né? E aí, fiz lá minha primeira nota como consonância perfeita, né? Podia fazer também como consonância imperfeita. Essa pausa, gente, pode ser de um tempo, pode ser de dois tempos, tá? Quando eu estou aqui no contraponto de ter... Desculpa, desculpa. No contraponto de quinta espécie, aqui é assim. No contraponto de terceira espécie, tem que ser de um tempo, certo? É isso mesmo. Bom, então, comecei aqui com o intervalo de quinta, certo? Depois, a terça, passo pela quarta, ó. Certo? Nota de passagem, tá? Salto, então, para uma terça, quinta, sexta, oitava, e aí eu dou esse saltinho aqui para depois saltar para cá e fazer uma bordadura, certo? Uma bordadurazinha aqui, ó. Por quê? Porque o file, sim, né? Dissonante, tá? Uma bordadura. Obviamente que aqui é mais um... Nesse compasso aqui, gente, é novamente aquela questão de alguns teóricos, né? No geral, esse salto aqui de quinta, certo? Só seria permitido por alguns teóricos se preparado e compensado por grau conjunto, certo? Por grau conjunto. Mas alguns teóricos confirmam, dizendo que na terceira espécie, que é um ritmo rápido, né? É considerado rápido para eles, né? Num ritmo rápido da terceira espécie, certo? Essa seria uma possibilidade, tá? Possibilidade de você ter uma preparação de salto por terça, tá? Mas se porventura, assim, ah, meu professor não falou isso, isso aqui ele vai considerar errado e tal. O problema é fácil de resolver, né? Você botava essa nota aqui, ó. Aqui, que seria oitava, sétima, sexta, né? Ou seja, seria uma nota de passagem, tá? Isso aqui seria uma nota de passagem, tá? Bem, vou até deixar aqui, porque isso, de repente, né? Pode causar alguma questão. Então, vem aí, nota de passagem de boa, tá? Bom, voltou para o terça. Quarta nota de passagem. Quinta, sexta, oitava. E aqui, a conhecidíssima, famigerada, a cambiata, né? Cambiata. Nossa cambiata na voz superior começa com intervalo de oitava, né? Desce para o conjunto sétima, salta para uma quinta, sobe para uma sexta, né? Então, isso aqui é a nossa cambiata, certo? Sexta paralela, sétima de passagem, oitava, sexta, sexta paralela, tá? Quinta, sexta. E aí, oitava, décima, oitava. Então, movimento contrário, novamente, aqui, ó. Então, ponto combinante outra vez aqui, certo? E assim, nós temos, então, o contraponto de terceira espécie aqui em cima, tá? Então, nota de passagem, nota de passagem, aliás, cordadura, né? Nota de passagem, tá bom? Então, aqui é a cambiata, certo? Então, no geral, você tem bastante nota de passagem e assim dá certo. Bom, também, se você observar, você vai ver que tem muitos grau conjuntos, né? E isso é importante, tá? Na terceira espécie, de preferência total para os graus conjuntos, tá bom? Beleza? Bom, vamos aqui olhar agora a minha quarta espécie, né? Quarta espécie, gente, é a espécie do ritardo, né? Você vai ter muitas dissonâncias no tempo forte. E, na verdade, você só pode fazer dissonância no tempo forte, tá? A maioria das notas deve estar ligada de um compasso para o outro, tá? Mas, eventualmente, você pode fazer uma ou outra nota desligada, como é o caso que está aqui, certo? E aí, a segunda nota, né, ligada, ela pode ser dissonância, como está aqui, ó, certo? Dissonância, aqui é um retardo 2, 3, tá? A dissonância aqui, ó, um retardo 9, 10, tá? Então, na voz inferior, o retardo é 2, 3, ou 9, 10, certo? Então, está aqui. E, na voz superior, o retardo seria 7, 6, né, ou 4, 3, tá? Se tivesse na voz superior, a fórmula do retardo aqui seria, então, 4, 3, ou 7, 6, tá? Bom, pode ser, como eu falei, dissonância, mas também pode ser consonância, consonância ligada, certo? Consonância ligada, consonância ligada, certo? E, obviamente, quando eu tenho consonância ligada, como nesse caso aqui, ó, consonância ligada, a consonância não precisa resolver, por isso, eu posso fazer um salto aqui sem problema, tá? Então, vamos ver aqui como é que ficaria esse meu contraponto em quarta espécie, né? Você vê aqui, ó, ponto culminante, certo? Novamente, e o meu contraponto já começa com o meu ponto culminante. não é um indicado, certo? O interessante é que o ponto culminante do meu contraponto esteja nesse ponto aqui, certo? De preferência, mais ou menos nesses compassos, tá? Mas, é possível também, certo? Bom, então, eu já começo aqui com o fá, o uníssono, certo? Segunda, aí, ó, como a segunda é o retardo, lembra que o retardo é uma nota ligada anterior, que era consonante, vira dissonância, ó, tá vendo? Virou dissonância, porque o movimento do canto simples, tá? E aí, resolve, tá? Resolve em consonância imperfeita, né? três, tá? Consonância imperfeita, a terça, tá? Mesma coisa novamente, ó, a terça que é consonância, vira dissonância, resolve novamente, tá? Depois vira dissonância outra vez, resolve novamente, e agora virou consonância, ou seja, é uma consonância ligada, certo? Isso vai acontecer muito, assim, essa configuração do meu contraponto em quarta espécie, o contraponto com a melodia descendente, tá vendo? Descendo, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, né? Isso é muito comum no contraponto de quarta espécie, porque a resolução do meu retardo é descendente, tá? Então, isso eu não posso mudar, eu tenho que descer de toda forma, tá? Então, aproveitar esses casos aqui, onde eu posso criar consonâncias ligadas pra saltar, né? Pra ir pra cima, pra poder eu criar um movimento ascendente, tá? Como eu fiz aqui, por exemplo, consonância, consonância virou dissonância, né? E aí, resolveu a dissonância, e aí eu não liguei essa nota, né? Saltei, tá? Pra poder realizar a finalização, certo? Então, é basicamente isso, a quarta espécie, certo? Na quarta espécie, você não tem nota de passagem, não tem cambiatas, não tem bordaduras, você só tem ritardos, tá? Você só tem ritardos. Então, a quarta espécie é basicamente isso aí. Ok? Vamos ver a quinta espécie agora, como é que seria salvar isso. Ok, então, estamos aqui agora em quinta espécie, tá? A quinta espécie, gente, eu coloquei dois aqui, porque eu acho importante que a gente veja com mais calma, né? Quinta espécie, vou até aproximar um pouquinho, pronto. Então, quinta espécie, né? Então, de certa maneira, você tem a junção, né? De todas as regras, da primeira, da terceira e da quarta espécie, então, pó de nó de passagem, pó de bordadura, pó de cambiata, pó de ritardo, certo? Mas você tem algumas outras coisas, como por exemplo, você pode usar a cocheia, você pode usar a nota pontuada, com ponto de aumento, certo? Você pode, enfim, você pode fazer a cambiata com ritmo diferente, certo? E assim por diante. Então, existe aqui algumas possibilidades a mais na quinta espécie, tá? Eu costumo dizer para meus alunos que a quinta espécie é que seria realmente o contraponto, né? Ali é que de fato é o contraponto, né? Até a quinta espécie são exercícios onde você vai aprender o uso das dissonâncias, etc e tal, né? Aqui é que realmente está valendo, tá? Então, começa lá com pausa, vem sexta, né? sexta, não, consonância imperfeita, eu gosto muito na quinta espécie de começar com consonância imperfeita, acho que dá uma sinodidade interessante, tá? Grau conjunto, então, aqui, consonância perfeita, alcançada por movimento contrário, né? Movimento contrário, certo? Depois, cambiata, então, cambiata com ritmozinho diferente, ó, oitava, né? Sétima, quinta, sexta, tá? E a sexta virando sétima, porque virou retardo para resolver sobre a sexta, tá? Então, eu fiz aqui uma cambiata, já com ritmo diferente, e já resolvi de forma diferente no pra sexta, tá? E eu resolvo aqui por grau conjunto, e já aproveito que é grau conjunto descendente, para quê? realizar o salto ascendente lá para o ré, certo? Para depois começar o movimento descendente de novo, passando pela nona, é, nota de passagem, quinta, por movimento contrário, tá? E aí, quarta, quinta, Ah, você dizer, mas tem duas quintas aqui, neste caso, gente, essa quarta aqui, ó, é ornamento desta quinta, tá? Então, essa quinta seria, não seria considerada a quinta consecutiva, obviamente, nem a quinta paralela e tudo mais, tá? Então, ela só é possível, neste caso aqui, tá? A bordadura inferior, sobre ela, quinta, quinta, tá? Então, sexta, oitava, movimento contrário, novamente, aí, como chegou na oitava, obviamente, mais uma cambiata, né? Sete, quinta, sexta, olha o ritmo que é diferente, bem diferente, tá? Também diferente desse aqui, tá vendo? Ritmo diferente, mantendo, ó, dissonância tá aqui, tá? Dissonância tá aqui, né? Mas a dissonância, tanto aqui quanto ali, estão no tempo fraco, né? Então, mantendo as características de cada uma das, características que nos é passado nas primeiras espécies, tá? Então, neste caso, a cambiata, a dissonância, é colocada sempre no tempo fraco, certo? Então, quinta, sexta, sexta, e aí, ó, quinta virou quarta, ou seja, retardo, né? Retardo, atenção para as notas ligadas, né? Ou de mesmo valor, tá vendo? Ou de mesmo valor, certo? ou um valor maior para menor, nunca do menor para o maior, certo? Então, valor maior, poderia estar aqui, aqui uma mínima e depois uma semínima, tá? Mas nunca uma semínima e depois uma mínima, ok? Então, essa quarta resolve sobre a terça, depois faz um salto para a quinta, depois mais um salto para a décima, dois saltos seguidos, ó, de terça, possíveis também, Dois saltos seguidos de terça, tá? E depois aqui, aí você olha, mas como é que pode, né? É uma bordadura, né? É uma bordadura, só que é uma bordadura superior, certo? Uma bordadura superior, e a bordadura superior é possível realizando a quinta espécie, com cocheia, né? Com cocheia. E aí, você tem a décima e, finalmente, a oitava final, certo? Depois a gente vai dar uma escutada geral nisso aqui. Bom, e o outro exemplo, né? O outro exemplo começa em terça, salta para uma sexta, passa para uma quinta, terça, olha só, bordadura inferior da terça, né? Tá vendo? Bordadura inferior, depois, ó, ritardo, dois, três, ritardo, dois, três, tá? Depois, sexta, nota de passagem, sétima e oitava, nona, bordadura sobre esse fá aqui, tá vendo? Fá, 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 certo? Saltou para o sol, foi para o dó, então, dois saltos de terça aqui, ó, possíveis, né? Não foi compensado, tá? Não foi compensado, mas fez quarta por movimento contrário, terça é meu ponto culminante aqui, esse mi, certo? Depois salta para esse sol, desculpa, esse si, e aí vai lá, sétima nota de passagem, tá? Sexta, oitava, e aí sexta e oitava, certo? Essas duas oitavas estão separadas por esse compasso, então, dá tranquilamente. Aqui embaixo eu não fiz, não fiz nenhuma cambiata, né? Em cima eu fiz duas, aqui embaixo eu não fiz nenhuma cambiata, podia ter feito, né? Mas, pelo movimento melódico, eu preferi não fazer, certo? E a cambiata na voz inferior, né? A cambiata na voz inferior começa na terça, né? Então, essa é terça, quarta, aí a quarta salta para a sexta, depois vem a quinta, né? Então, é a cambiata na voz inferior, começa no intervalo de terça. Então, eu poderia ter cambiata, por exemplo, aqui, né? Intervalo de terça aqui, quarta, aí saltava para a sexta, quinta, podia ter feito aqui, mas aí eu não teria feito esse retardo, acabaram conseguindo fazer esse retardo, então, eu preferi fazer o retardo e não a cambiata, tá? Então, esse é o meu contraponto em quinta espécie, na voz inferior. Vamos escutar aqui da voz superior. Ok? E agora, na voz inferior. Ops, vou botar aqui, voz inferior. Bom, lembrando, então, que algumas regras, obviamente, podem ser levemente diferentes, né? Para cada uma das espécies que eu coloquei, tá certo? Algumas coisas para alguns teóricos é possível, outras para outros teóricos não é possível, e assim por diante, tá certo? Espero ter ajudado. E, só um lembrete rápido, esse vídeo não substitui o estudo de cada uma das regras, de cada uma das espécies, tá? aqui é só um resumão geral, aqui é só um resumão geral, aqui é só um resumão geral, assim, colocado de forma bem rápida, tá certo? Para você ter uma noção de como é que é o contraponto, quais são as espécies, meias, quinto e cero e quatro, as regras gerais, tá certo? Mas é super necessário o estudo das regras melódicas, de construção melódica, quanto também das regras estruturais e das regras harmônicas, tá certo? Do contraponto, tá? Para que você possa construir bons contrapontos, ok? Então, se você está estudando o contraponto, estude com calma todas as regras, pratique o máximo que puder, tá certo? Tanto na voz superior quanto na voz inferior, tá certo? Para que você possa vir a dominar cada uma dessas regras. E lembrando que às vezes você vai ter que escolher, às vezes você vai ter que escolher não fazer uma quinta paralela para fazer um salto não compensado e assim por diante, porque é um mal menor, vamos dizer assim. Existem coisas que realmente são danosas, a melodia e a estrutura do contraponto, e outras que vão enfraquecer o teu contraponto, tá? Então, é preferível que você enfraqueça do que fazer alguma coisa que realmente vai trazer um erro efetivo, tá certo? Bom, obrigado então, até o próximo vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu!